O que é uma pena, porque o André fez um grande ano de 20, ano passado, e praticamente sua equipe titular, né, que jogou durante toda a temporada, a exceção ali do Daniel e do Salles. Eu sou mais um cano contra esse norueguês aí, que tem muito nome, viu, Paulo Jardim? Daqui a dois meses já joga o Mundial e já tá no clima, né, Paulinho? É, legal, e tem que ser desse jeito aí, eu acho que é assim que tem que ser, não que nem a... Realmente tem uma história com a camisa cabulosa da Raposa, mas nesse... Né, o Juninho do Palmeiras... O Serginho, né, com um baita lateral esquerda também. Isso, cadê? Falta, tem que ter uma série de, sei lá, 20 resultados, não tem como, né? Nessa rodada encara o Santos. Aí o Guga, aí o capitão da equipe, jogador de seleção brasileira, John Daniel, fez a cobertura. E daí eu falava pro treinador, eu falava, não, me põe pra do treino, me põe pra jogar, eu quero jogar, porque no jogo... Era um grande clube aí nos campeonatos regionais. Vou ter uma oportunidade de fazer gol ali o Guga. É, o Guga. O Kennedy aí, ó, na característica dele, tentou fazer a finta, a marcação chegou, Cano, ganhou, bateu pro gol, golaço! Faz o L, faz o L, faz o L, golaço! Tem que tomar cuidado, acabou perdendo o John Arias, na roubada, Cano, livre, rolou pro meio... Eu falei do Fluminense, né, que é um dos melhores mandantes do... O São Paulo pode terminar o campeonato aí sem... E o Marcelo não acreditou, né, que ele acabou perdendo esse gol agora. Pra fazer a finalização, mas que jogada do John Kennedy, hein? Aí o Arias, tenta fazer a ligação ali pelo meio, sobra de bola. O jogo, aí a falta cobrada, Marcelo, toque de cabeça na trave! John Arias, tocou a cabeça, explodiu ali na trave do goleiro Luan Poli. Dallas. Dallas. Olha o levantamento ali do John. Olha o Fluminense aí com o Marcelo, abre o lado direito pro John Arias, dentro da área, sempre perigoso, bateu pro gol, espalma Luan Poli! E ele vai dar cartão pro zagueiro do... Do Curitiba, né, atleta e vencedor do futebol. Olha aí a saída de bola errada, olha o Marcelo, brigando ali com o John. Ajudar aqui pra armar o time agora. Puro suco de Fernando Diniz. Olha o Fluminense, olha o Fluminense. Olha o Fluminense, John Kennedy, ajeitou, bateu pro gol. Colasso! Gol! Perigosa, fechada. Em desvio ali na primeira trave. Olha quem tá ajudando, é o John Arias. Vai tentar prender a bola ali, o John Kennedy tentou dominar. De novo vem. Em alguns momentos mudarem de posição e dá uma confusão danada. Unidos aí no estado do Texas, em Dallas, em Houston. Olha o Fluminense chegando de novo, o Marcelo. Pro Arias dentro. Arrebentando o porquinho, né, pra comprar, pra pegar as moedinhas e tudo. Pra ir ver o jogo lá na Arábia, pro final, né, no Mundial aí com o Fluminense também. Mexer também na equipe, né. Pensando em poupar. É, é muita diferença. No mundo em 2002, no Japão, e foi pelo lado do mundo em 2003, 2004. Com a camisa do Barcelona. A liberta. Olha a saída de bolegada no Fábio. A bola vai sobrando na trave. Perde a oportunidade o Bruno. Do lado esquerdo ali, Diogo Barbosa. Nino. Paulo Henrique Ganso. São os jogadores ali no meio. É quem pega bem de direita. Vem a batida pro gol em cima. Guga. Aí o John Arias. Vamos ver o primeiro ataque do Bruno Gomes. Bola no meio. Dá pra fazer a finalização. Bate pro gol. Gol. Os Matarreira. Olha o Fluminense chegando. Pintou mais um. Pra fora. Não é possível, John Arias. Tava impedido ou não tava? Porque nem Ita pisou. Espera. Toca atrás. John Arias livre. Bateu. Ou não. Agora sim. Ele demorou, mas ele confirma. Dois para o Fluminense. Um. É um. É um.